O programa Desenrola Fies já beneficiou quase 200 mil pessoas desde o lançamento em novembro do ano passado. O projeto é para regularizar o financiamento estudantil de quem está com parcelas em atraso. Os bancos já renegociaram mais de 9 bilhões de reais em dívidas do Fies. E 382 milhões de reais voltaram aos cofres públicos apenas com a primeira parcela do refinanciamento. O programa é para quem firmou contrato até o fim de 2017 e não pagou até junho de 2023. Os interessados podem procurar a Caixa ou o Banco do Brasil para fazer um plano de renegociação. O valor da dívida pode ser reduzido em até 99%. Para mais informações é só acessar desenrola.gov.br. O prazo vai até maio. E por falar em educação, os candidatos pré-selecionados pelo programa Universidade para Todos tiveram até hoje para entregar a documentação na instituição de ensino superior em que foram pré-aprovados. O procedimento é para comprovar as informações prestadas na hora da inscrição. O resultado da primeira chamada do ProUni foi divulgado em 6 de fevereiro. Mais de 716 mil pessoas se inscreveram no programa, que ofertou 406 mil bolsas para este primeiro semestre.